Salve, salve galera, boa noite, Rafael Crispim Bezerra Vem aqui como torcedor do Curitiba Já que a presidência, a SAF do Curitiba Não se pronunciou após o jogo, após a derrota de 4x2 ao Bahia Um time inferior, um time que não aderiu ao aspecto como um time Mas recebeu um presente do goleiro 4 frangos inéditos que eu como torcedor do Curitiba Nunca vi na minha vida, o que eu vi hoje nessa noite, de quinta-feira Fria em Curitiba, Paraná O Thiago Kozlowski, eu imagino que ele esteja, sei lá, em Nárnia Pois como que ele defende um goleiro que falha 4 vezes E ainda considera que todo time falhou É brincadeira, é brincadeira O segundo tempo do Curitiba foi tão desastroso Que a torcida nem cantou Tudo começou com um golaço no primeiro tempo E o frango do goleiro empatou O frango do goleiro é o segundo gol O frango do goleiro é o terceiro gol O frango do goleiro é o quarto gol O frango do goleiro é o quinto gol Mas, claro, o Curitiba conseguiu tirar Mas ia ser 5x2 É uma coisa inédita de se ver Como um torcedor E... Nenhuma declaração, né O treinador pede desculpa A nação alve-verde O Thiago Kozlowski Pede desculpa Perdão Mas... Eu não sou treinador Sou torcedor Sou curitibano Sou coxa branca E... Eu nunca vi formação 4-1-4 Ele tirou um dos melhores jogadores do Curitiba Deixou no banco E depois recolocou Ele se encontrou como um treinador Não capacitado pra função O Rogério, né Antigo goleiro do São Paulo Ganhando, pulando Chamando a atenção dos atletas Ele parecia que tava pescando Olhando pro chão Os jogadores, eu sei que falharam Mas os jogadores se espelham Se espelham, né No... No rosto do treinador Se o treinador tá como um, né Bundão lá Olhando pro chão Uh... O tipo tá perdendo Porra, mano Aí não dá, mano Como que os jogadores vão jogar com raça Eu sei que eles são profissionais Mas, pô, sem espelho, cara Nossa, nunca vi Na minha vida inteira Como torcedor do Curitiba Eu nunca vi Um jogo como esse Eu nunca vi um jogo assim Nossa E a arbitragem? O Bandeirinha lá Meu Deus do céu O Bandeirinha não sabia onde tava O Bahia Quando não caia Ele levantava a mãozinha Quando o coxa puxou Ele olha pro céu Pro relógio Misericórdia, mano Que desastre Que desastre Eu como influencer Na internet E torcedor do Curitiba Eu não tenho vergonha De dizer que sou torcedor do Curitiba Hoje nós nos encontramos No 20º lugar, né, cara Na alterna Faltam 16 jogos E... Com tanto elenco aí Né Com salário em dia Vai ser complicado Depois de assistir o jogo de hoje Tantos estrangeiros Nossa Aquele chileno pode jogar fora Misericórdia Horrível Horrível, horrível, horrível Meu Deus do céu Nossa Senhora O cara roida, pega Nem vou falar o nome Ele nem merece Nossa Senhora O cara jogou muito bem O cara jogou muito bem Não, mas Hoje o time tava Depois das falhas do goleiro No 2º gol No 3º gol O meio Não funcionou As laterais Tavam mais ou menos O ataque Esperando bola O zagueiro Tava armando o jogo Como que o zagueiro Vai armar o jogo? E o treinador Olhando Se a grama tava bem cortada Né Aqueles olhando Olha pro chão Misericórdia Né Mas é É tenso Tenso O estádio Tá lindo O estádio Tá muito lindo Muito lindo o estádio Fazia tempo No estado do Curitiba Fui a convite Do meu irmão O Armes Ele é sócio Né Como eu tô desempregado Não ter condições De ir no estádio Fui como convidado Não esperava ver O que eu vi hoje Né E eu Mais os 22 mil É Torcedores Eu nunca vi o coach Jogar desse jeito Nunca Não imaginava Que ele tava desse jeito Nossa Tanto investimento Que teve no Curitiba E Nossa senhora Misericórdia É Agora bora Trabalhar E corrigir Os erros Trocar o goleiro Trocar Nunca mais usar Essa formação 4-1-4 Misericórdia Burrista Pega Nem no FIFA 23 Nem no E-Football No 2024 Eu usei uma formação Assim Não existe Pra fazer uma formação 4-1-4 Os laterais Tem que jogar muito Os nossos laterais Os Que atacou De Primeiro tempo Perdidos Né Não acompanhava Jogando junto Com o meio Misericórdia Misericórdia Quem foi hoje Assistiu O Coxa No estádio Major Contra o Pereira Não esperava ver O que viu No primeiro tempo E o segundo tempo A torcida Não Não cantou Não cantou Rapaz Do céu Eu tô Bobo Eu tô Bobo Eu tô Abestalhado Pro que eu vi No estádio Hoje Eu nunca vi O time Curitiba Jogar tão Ruim Tão Ruim Rapaz Após o primeiro Frango Desmontou O time O segundo Meu Deus Terceiro Quarto Nossa Me desculpe Eu Goleira Você Não é goleira Não Pode se aposentar E só Tarraia Que você Vai ter Um futuro Melhor Porque Para goleira Você não Presta Diante Da torcida Que é uma Camisa Que nunca Parou de Torcer Que sempre Vai o jogo Cantar Antes do Jogo E depois Do jogo Hoje Foi uma Tristeza Mas Estamos Com a cabeça Erguida Porque Nós somos Torcedores Fieis E Ver O que Vai ser Feito Administração Do Curitiba Futebol Clube Presidência Tem que Tomar Uma Postura Como Administradores Do Curitiba E Trocar O treinador Não importa Que falta 16 jogos Esse goleiro Não pode Nem pisar Num gol Mais Sinto Muito Para você Misericórdia Errar Uma Ou Duas Até que Vai Correr Cinco Se não fosse Nosso Jogador Lá Você Tinha Tronado Cinco Gols Brincadeira Brincadeira É Galera Aqui Fica O Rafael Crispim Bezerra O Influencer Com sua Opinião Depois De um Desastre Verde Para quem gosta De esse meu comentário Deixa o like Com o coraçãozinho Ou me segue Ou se inscreve no canal Como já falei Eu estou sempre na mídia E não tenho vergonha De mostrar a minha cara E dizer o que eu penso E do que eu sou Sou coxa branca E não desisto Do meu time Espero mudanças Essa próxima Sexta-feira Em diante Até o jogo Com Vasco Boa noite